A Prefeitura de Goiânia assinou o contrato de empréstimo de 780 milhões de reais. Esse foi o maior empréstimo já concedido ao município brasileiro para obras. Vamos acompanhar a reportagem de Sara Bonini. O contrato de empréstimo entre a Prefeitura de Goiânia e a Caixa Econômica Federal é de 780 milhões de reais. A Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Economia, já autorizou o repasse da verba pública. Segundo o prefeito, cerca de 500 milhões serão investidos em obras da capital. A meta é entregar todas que estão em construção até o final do ano que vem, quando acaba a gestão de Iris Resende. Nós esperamos já, brevemente, começar esse recapiamento das avenidas e ruas cujo asfalto já deteriorado, porque tem ruas aí com asfalto de 60 anos, 70, 50, 60, né? Então, essas ruas estão a merecer um trabalho muito urgente, porque qualquer chuva deteriora tudo e é essa dificuldade com a qual vive a administração municipal. Segundo a Secretaria de Finanças da Prefeitura, é o maior empréstimo concedido ao município brasileiro em toda a história do país para fins de investimento. O valor deve ser quitado em 10 anos. Todo o planejamento para esse empréstimo foi feito de forma consciente. Para vocês terem uma ideia, nós vamos pagar em torno de 1,5% ao ano de juros e o nosso crescimento da receita é em torno de 4, 5% do crescimento real. Ou seja, além da correção inflacionária, o crescimento da receita do município cresce a 5%. Se a gente está pagando juros de 1,7%, 1,5%, a gente ainda tem um crescimento de receita bem acima. Então, foi tudo planejado para ser um empréstimo sustentável que não onere os cofres do município no futuro.